Está em vigor a lei que obriga hospitais, maternidades e clínicas a notificar a Secretaria de Estado da Saúde sobre o nascimento de crianças com fissura lábio-palatal, uma má formação congênita que afeta os lábios e a boca dos bebês. Isso vale para estabelecimentos públicos e privados em até 48 horas a partir do parto. O não cumprimento pode gerar multas e punições e a ideia é garantir o atendimento adequado a esses pacientes. Obrigado.